O Lucas, camisa 19 no gol, Max 93, o capitão Augusto com a 7, o Dudu, veste a 11 e Mura, é o número 55, esta equipe do Humorama. Mescalado pelo professor Neivito, do outro lado, o Jaraguá, vem a quadra com o João Neto no gol, o experiente Leco tem a 8, Johnny 17, Felipe 3 e Pesky, é o pivô com a 9, equipe do professor Fernando Malafaia. Do esporte mais popular do país, bola rolando, a saída do Jaraguá, hora do show e vamos juntos. Você que está chegando agora, muito boa tarde, prazer, sou Vinícius Rodrigues, vou na narração e ao meu lado o craque Sandrinho Falseta está nos comentários. Vem para a primeira fugida, o Humorama, o tiro para fora, a tentativa era do Dudu, a bola vai fora, Sandrinho. Abre o jogo pela lá direita, está aí o Dio, leva no fundo, ele é muito forte, é difícil de pegar o Dio, pra bater no gol! Gol! O Dudu, o Dudu, o golaço de Dio! Chamando o adversário pra dançar, ele vem pra câmera na comemoração, reveja, ele traz por dentro, limpa do Vini, uma pancadaça no canto e agora o Jaraguá tem um! O Humorama não tem nada, o placar está inaugurado, Dio é o nome da fera! O Sandrinho! Está na bola o Augusto, mais atrás o Léo Café, bola com ele! Gol! Do Moorama! Léo Café, camisa de número 4! Na jogada ensaiada de falta, uma pancadaça de perna esquerda! O Léo Café entrou só pra bola, parada, reveja! O Augusto ajeita, o Léo pega na veia, na gaveta, sem chances! Sem chances para João Neto! Agora tudo igual, o Humorama 1, Jaraguá também 1! Ah Vini, que chutaço do Léo Café, né? Os números que nos mostram, né Sandrinho, um Humorama que tem mais a posse, mas que também nos mostra que Jaraguá é um time muito mais decisivo quando tem a posse. No momento em que rola a bola, hora do show, segundo tempo em andamento, um bom jogo para as equipes, um bom jogo pra você, ligado na LNF TV! Essa bola! Aí o Leco bateu pro gol, tem desvio, é contra-ataque no Humorama, acelerando a jogada individual, lindo drible! E foi no desarme, na bola o Dio, e é contra-ataque agora do Jaraguá! No 3 contra 2, Igor, a sobra do Leco! Gol! Do Jaraguá! Leco, camisa de número 8! Num contra-ataque rápido, puxado pelo Igor, tinha opção na esquerda, opção na direita, ele tenta o tiro e na sobra, ela fica bonita, pedindo pro Leco chutar lá pro gol! E agora o Jaraguá tem dois, um para o Humorama e tem gol de craque e tem gol de Leco, Sandrinho! E por incrível que pareça, esse foi o famoso contra-ataque, ele acabou chutando a bola em cima do Lucas, vai lá! Olha o Humorama, o tiro pro gol, na sobra! Gol! Do Humorama! Mura, número 55, aproveitando o rebote! Não deu nem tempo no torcedor do Jaraguá comemorar o gol, reveja! O contra-golpe, o tiro pro gol, na bola do Oxita, o rebote nos pés do Mura! Agora dois para o Humorama, dois para o Jaraguá, Sandrinho!